A CIDADE NO BRASIL 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 Isso não é só o time que eu joguei, a dificuldade sempre foi muito grande, porque você tem que estar dando o seu melhor. Isso já é independente do treinador que você joga, você tem que procurar dar o seu melhor em prol do time, né? E o meu objetivo é esse aqui, ajudar o esporte. Agradeço as palavras, eu vou fazer o máximo para dar o meu melhor em campo para ajudar todo o time, todo o elenco a gente conseguir fazer os nossos objetivos. Agradeço as palavras, eu vou fazer o nosso objetivo.